Porque é inevitável, nossa paixão real, sem também o amor Enfim, ao que o arraia pode atravessar, sem empecear Enfim, ao que o arraia pode atravessar, sem empecear Enfim, ao que o arraia pode atravessar, sem empecear Muito bem, eu quero passar Olhar, e se ver se abençoe, na hora que você pode atravessar A praça, porque é inevitável, nossa paixão real, sem também o amor Enfim, ao que o arraia pode atravessar, sem empecear Enfim, ao que o arraia pode atravessar, sem empecear Muito bem, eu quero passar Olhar, e se ver se abençoe, na hora que você pode atravessar Me toca, abraço bem Olhar, e se ver se abençoe, na hora que você pode atravessar Olhar, e se ver se abençoe, na hora que você pode atravessar, sem empecear Olhar, e se ver se quer se abençoe, sem empecear Olhar, e se ver se abençoe, na hora que você pode atravessar, sem empecear Bem-vindo, a linda vai morrer, por fim, um novo amor nascido, muito bem, eu quero você. Olhar, estrelas abençoar, na hora conjugar, me tocar abraçar. Bem-vindo, você chega para começar, nossa linda vai morrer, você chega para começar, nossa linda vai morrer. E aí 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 E aí